GANDA PIT BOLA, KL, TAL Tenho tantos aqui, da pra dar e vender Pega os seus guarda chuva, que eu faço chover Com as notas brincando de PIC&SCOMB Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de gringo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito Ganhando distância desses falsos amigas Gostinho Que raiva Esse som vai ficar curtinho Vai dar de dois minutos Tô pequeno Ela plata no meu bolso Nem entro no assunto, seno é grana Sul-americano com uma corrente cubana Eu tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo cama Ei, ei Cê ficou sozinho? Correndo bem rápido, tô tipo ligeirinho Ei, ei Hoje em geral quer colar comigo, eu não ligo Pensa os músicos, só fecho com os amigos Ei, ei Olá, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Bitch, olá, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau